As operações na região leste resultam sempre nas apreensões de substâncias ilegais e grande parte delas semelhante à maconha. Na manhã de hoje, a Polícia Civil destruiu quase meia tonelada em um alto forno no Distrito Industrial, em Governador Valadares. Na madrugada da última segunda-feira, uma operação no município de Periquito prendeu um homem de 26 anos em flagrante por crime de tráfico de drogas. Os entorpecentes estavam distribuídos em 488 barras, pesando cerca de 430 quilos. A delegada de Polícia Civil, Verena Veloso, com o apoio da equipe que investiga crimes de tráfico de drogas, acompanharam a queima de todo o material ilícito. Além da Polícia Civil, a incineração foi acompanhada pela promotora de justiça, Priscila Viana, e um fiscal da Vigilância Sanitária, de Governador Valadares. Finge 2 Finge 2 6 7